Eu não acho que se zicou. Bom, então vamos seguir a nossa pauta aí? Vamos falar um pouco de política? Vou compartilhar aqui a tela. E é ainda mais ou menos, o assunto é mais ou menos da economia, Edu. O Guedes aí, ele deu uma declaração aí falando que... Guedes, é uma matéria do Estadão, né? Guedes disse que Febraban mudou o manifesto para fazer crítica a Bolsonaro. Entidade nega. Após declaração de ministro, a Federação divulga a nota alegando que não tratou do assunto com ataque ao governo. Apenas pedia serenidade, harmonia e colaboração. E alertava para os efeitos do clima institucional na atividade econômica. Edu, você que está mais atento aí na questão da economia que a gente aí. O que você acha que... Você acha mesmo que o mercado financeiro está desembarcando o governo Bolsonaro? Ou você ainda acha que o Guedes ainda tem respaldo ainda do mercado financeiro? Veja, se o Brasil entra num caldo de ruptura, a agenda que interessa o mercado financeiro para de andar. Então, para eles não é vantagem que haja, sabe, uma turbulência, que eles estão com medo que agora, nesse 7 de setembro, Bolsonaro enlouqueça geral. E se o Bolsonaro enlouqueça geral, isso compromete a agenda do Guedes, que está passando a boiada. As pessoas não pararam para pensar, mas o Correios, a Eletrobras, a autonomia do Banco Central, isso tudo passou e está passando, todo dia passa uma coisa nova. Então, o mercado financeiro está adorando comprar ativo de empresa pública. Para eles, a agenda é maravilhosa. Então, qual é a preocupação dessa gente agora? Eles se reuniram para escrever um manifesto pedindo para não acalmar as coisas. Por quê? Porque eles estão vendo que a mamata está muito boa e o Bolsonaro, na sua maluquice, pode atrapalhar essa agenda deles. Simples assim. Eles não estão preocupados com a sorte da democracia brasileira, não sei o que. Eles estão preocupados que a agenda pare de andar. Entendeu? Então, vai ter votação ainda no Senado, do Correios, até tem um monte de coisa aí, disputa política pela frente. E se o Bolsonaro entra numa paranoia de golpe, tudo isso trava para que... E aí, o Congresso tem que começar a se mexer. Então, os banqueiros se reuniram para escrever uma carta. E a carta é, por favor, Bolsonaro, deixe o Paulo Guedes fazer o trabalho dele sujo. Simples assim. Para eles, está ótimo do jeito que está. Não se enganem. Eles não estão preocupados com a democracia ou com o futuro da moralidade do país, etc. Eles estão todos com o Bolsonaro. Na verdade, eles não estão com o Bolsonaro, eles estão com o Guedes, que é a agenda que interessa para eles. O Bolsonaro é descartável. Sabe? O Bolsonaro é descartável. É o idiota útil, né? É o idiota útil do momento. Exato. E o mercado, a esse momento, já está nos bastidores, sabendo que o Bolsonaro é o próximo derrotado da eleição. E para ele, seria maravilhoso que fosse Bolsonaro e o Lula no segundo turno, porque eles ganham dos dois lados. A gente sabe que o Lula não é nem um pouco avesso à agenda também. Claro que não é a mesma coisa também, não vamos ser tão assim... É mais humanizado, né? É mais humanizado, não é tão grosseiro. As privatizações também não é um caminho tão acelerado. Mas na questão tributária, por exemplo, na questão do gasto e tal, não é coisa que você pode cravar. Eu torço muito para que eu esteja errado, tá? Que o Lula, se eventualmente o Lula for eleito, a gente vai lutar muito para que isso não aconteça, porque a gente vai eleger o Ciro. Mas se isso acontecer em 2023, que ele consiga fazer uma agenda progressista, etc, etc. Mas conhecendo 14 anos de Lula, a gente sabe que a chance é muito pequena. E na verdade, esse passeio que ele está dando aí pelo Nordeste, etc, tirando foto com picaretas conhecidos, mostra que ele tem capacidade de fazer, talvez, o governo mais reacionário desde que ele entrou na presidência. Isso também é pauta do nosso episódio hoje. A gente vai entrar nesse assunto também da questão da... Já estou passando para frente aí, Solano. Pode continuar, então. Ricardo, o que você tem... Qual comentário você faz com relação a essa questão aí do Guedes? Você acha, até entrando também nisso que o Edu falou, dos protestos do 7 de setembro, você acha que o Bolsonaro vai mesmo tentar esticar a corda, vai para o mercado financeiro estar fazendo esse manifesto aí e que foi criticado pelo Guedes aí? Eu acho que vai ficar nesse clima até lá. Eu acho, espero que ele não tente nada de mais drástico, até porque essas reações estão acontecendo, né? Não só da Febraban, mas hoje também eu acho que teve um... o manifesto de associações do agronegócio, enfim, está tendo manifestações de todos os setores com essa roupagem bonitinha, e deles falando que é em favor da democracia, mas como o Edu falou, é só para manter os interesses dele da boiada passada pelo Paulo Guedes sem explicitar que o motivo é esse, né? Eu acho que o Bolsonaro até agora, pelo menos, ele tem... quando ele vê uma reação assim, ele dá um... costuma dar um passo atrás. Só que eu não sei se o passo atrás dele, a minha preocupação é que o passo atrás dele não contenha os fanáticos que ele incentivou, né? Que às vezes o seu líder dá um passo atrás, mas você dane-se, né? Você vai... Já foi prosmose, né? É. Você já está tão irracionalizado que você já não escuta tanto o seu líder assim. Mas eu acho que um golpe de Estado, assim, tem uma tentativa nesse sentido, eu não acredito, não. Acho que o Bolsonaro em si vai dar um passo atrás com essas reações de setores que sempre o apoiaram. Isso aí é... Porque é muito significativo, né? O agronegócio e os bancos fazerem um manifesto assim, falam, calma aí, vamos dar um freio aqui, porque você não pode... A gente te colocou aí, você não pode começar a nos prejudicar, porque senão a gente tira você daí. Eles têm poder pra isso, o Bolsonaro sabe, todo mundo sabe, eu acho que ele, pelo menos, vai dar uma freada. Mas vamos torcer pra que não haja violência nessas manifestações de sete de setembro aí, porque também o STF autorizou que a oposição também faça as manifestações no mesmo dia. Então, a gente não sabe se pode ter algum tipo de conflito ali, pelo menos nas capitais, né? Então... E aí... E aí...